Deixar uns 5 minutos, acho que já tá bom, já. Tá, deixa um pezinho aqui, ajeita direitinho e deixa secar uns 5 minutos pra eu começar o trabalho. É, pra começar. Você já tem um pronto ali? Já tenho. Deixa eu só mostrar pra ela aqui, ó. Tá parecendo um sol, viu? Ó, que bonito que fica. Aí espera secar pra eu começar a fazer a trança da cesta, que vai parecer uma cesta de vinho. Deixa eu tirar pra cá que eu já tenho um aqui. Olha. Tá seco, né? Aí você vai pegar... Esse tá seco. É. Aí você vai pegar a travessa, colocar assim, ao contrário, colocar aqui e pegar um peso. Eu trouxe um bem, deixar assim. Trouxe pinga aqui, não é? Trouxe. Deixa eu cheirar aqui. Não cheira. Não cheira, né? É uma pinhada. É, aí você vai deixar assim. Meu marido ganhou, não sei quem ganhou também. Tá bom. Acho que ele não sementou. Ah. Aí você vai começar a trançar, assim, ó. De lá pra cá. Aquele grande, né? Aquele grande. Você pega aquele pedaço do grande que você deixou. É. E começa a trançar. Naquele mesmo sistema, um pra cima e um pra baixo. Um pra cima, um pra baixo. Ah, fica facinho de trançar. Ele vai ficar no formato da tigela. Ah. Ó, ó lá. Passa um por cima e outro por baixo. Outro por cima e outro por baixo. E vai indo, né? Até chegar lá embaixo. Não me faz aí até fazer a emenda. Até terminar? É. Pra quem não viu fazer a emenda, ó. Você vai acompanhando, ó. Um pra cima e um pra baixo. Um pra cima e um pra baixo. Tem gente falando, Ana, perguntando por que os canudinhos estão ficando mole. Eu falei, isso aí é na prática mesmo. Você vai enrolando, porque não tem jeito que você já na primeira conseguir, né, fazer o canudinho ficar frio. O negócio tem que ser na prática, ó. Pra ficar duro, tem que ser na prática. Tem que ir fazendo. Acabou? Ah, eu não esqueço. Ó, agora, pra atenção, ó. Pra emendar, você põe um, aquele antigo lá, põe dentro do outro aqui, ó. E aí, vai continuando. E a emenda que nem aparece. Você vai rodando e trançando. Vai rodando e trançando. Né? Um pra cima. Aí eu tenho uma pronta ali, já que é muito. Vai estar com o que é isso pra dentro? Não, não. Vai aí. Ó, pra cima. Até ver que ela desaparece a emenda aí, ó. Até começar a segunda carreira, ó. Aí, isso que tava pra cima, vai pra baixo, tá pra baixo, vai pra cima. Já tá na segunda carreirinha aí, tá vendo? Ó. Você vai apertando pra acompanhar o formato da travessa que tá embaixo. Olha que facinho que é. Aí, você vai puxando aqui, ó, pra ele ficar firme, porque ele vai ficar afastado, né? Você não pode deixar mole o negócio, o frouxo. Tem que ir. Vai puxando. Vai puxando pra ele dar o formato, né? Vai lá, vai pra cima, vai pra baixo. É uma cestaria mesmo, gente, ó. Só que com um material muito mais fácil. Pronto. Pronto. Vai até aqui embaixo. Tinha a pinga daqui. Não precisa ter a pinga, não. Você pode pôr o que você quiser, aí, tipo de peso. Aí, vai ficar assim, ó, né? Ah, até chegar aqui embaixo. É. Aí, você vai fazer a trança. Chegou aqui embaixo, a gente já ensinou ontem a fazer a trança, que é o acabamento daquela outra. Aí, terminou aqui, você deixa aqui pra colocar a trança? Não. Eu tiro fora e coloco aquele sistema. Coloco o prendedor. Fez a trança. Agora, vamos botar a alça. Esse aqui não vai a alça, ele vai a um pedestalzinho, que é o pilão. Ah, esse tem um pilão. Aquela vez eu falei negócio de socaalha, e o pessoal falou, que palavrão. Negócio de socaalha. Dá uma música, esse aí. É um pilão. É um pilãozinho fininho. Você compra no supermercado? É, supermercado, vende, né? Só não precisa usar aquela outra parte. Tá, e o que você fez aqui? É, aí você pega o canudinho, eu já deixei ele em cima pronto, né? Você vai embaixo agora. Ah, você vai fazer a parte de baixo. É, você vai fazer isso. Em cima e embaixo, ó. Espera, vai com calma, porque vai muito rápido, meus câmeras não conseguem te acompanhar. Você pegou um canudinho. É, e vou rodar aqui em volta, ó. Comprido. Passou cola no começo. Tá, pra grudar embaixo. Ah, você roda ele ao contrário. E vai passando cola. Passa cola pra ajudar, segurar um pouco. Ah, deixa eu tirar o dedo daqui. Aí. Passa cola com o dedão mesmo. É. Vai emendar o outro, ó. Ah, tá. Põe um dedo do outro. Vai enrolando. Vai enrolando. Passa cola branca pra não ir perdendo... Vai passando cola. Tá fazendo mais ou menos esse, né? Não, depois acerta. Ah, é? Depois acerta, é. Então, vamos fazer esse aí pra ver como é que chega no fim. A ver se fica direitinho. Quer dizer, é o... É o pedestal, né? É o pedestal. Direito de dando cola aqui. Ó, vou pro cola aqui, ó. Na mesa que facilita pra guerra. Emendou o outro. E não tem importância que fique meio torto aí? É, mas depois a gente vai apertar assim, ó. Quando chegar no final. Desculpa. Ai. Ah, amei. Porque não tem jeito de ficar retinho, porque os caminhos sempre são diferentes do outro, né? Não, não é diferente do outro. É, então não tem jeito. Você vê aquela lá, aquela lá também. Ah, aquele ali tá nesse processo aí. É. A mesma coisa. E vai emendando, ó. Você deixa quantos canudinhos desse pronto normalmente, quando você começa a trabalhar? Ah, eu fico um dia só fazendo canudinho. Dá pra fazer uns 400 num dia, né? Aí depois eu começo a fazer a sexta. Porque se começar a sexta e acabar o canudinho, né, é ruim. Dá a opção, né? Dá. Vontade de terminar logo, né? Então faz primeiro os canudinhos. É, faz primeiro. Depois vai... Ai, vai indo até... Esse aqui você colocou o quê? É, mas é rápido também. É rápido. Tem. Olha já, tem um prontinho aqui. Olha lá, olha lá. Tá bom, olha, vai terminar. Vou enrolando até o tamanho do pedestal que eu queira. Aqui você faz o tamanho que você quer, né? Tá, a base, né? Tá, a base. Olha aí. Tá vendo? Esse aí já tá pronto. Tá. Tá, a base pra colar. Passa a cola aí, né? Com economia. Com economia. Tá vendo, dá certo. Economizar, né? E agora como é que faz pra ficar assim? Aqui você pega a cola e passa, dá uma mão de cola. Como você faz? Pra fazer aqui, pra eu ver. Pra eu ver como é que você faz pra ficar assim, ó. Aí pode passar. É. É, é só apagar a cola, Anny, fazer assim, ó. Aí vai grudar tudo, né? Mas passa no que você acabou de fazer. Aqui também já tá pronto. É que aqui eu vou cruzar a cola de novo. Tá bom. Ó. Passa a cola, gente, assim, pra grudar um no outro, é isso? É. Vou aqui. E você vai com o dedão lá na sua casa também? Ah, vai, entendi. É assim mesmo? Não tem como fazer do jeito, né? É. Você passa só num lado ou passa dos dois lados? Não, num lado. E depois aqui com a hora da pintura que a gente vai passar. É aqui. Aí você faz assim. Passa a cola aqui de novo, bastante. Em cima. É. Tá ali e cola. Tá ali e cola. Põe a cesta. Ah, você vai ajeitar a cesta e... E tá pronta a cesta. Tá pronta já? Tá pronta. Aí você coloca, né? Pinta, né? Coloca aqui o que você quiser. Um enfeitinho, uma flor. Aqui embaixo. Tá pronta não. Tá pronta. Tá pronta não. Eu preciso ficar cuidando. Cuidado com ela aqui. Eu fico só de olho, né? Eu vou pegar aqui, Ana. Embaixo, ó. Aqui embaixo. Ela colocou. Ela acabou. Eu recortei um papelão no molde do fundo. Um papelão no molde do tamanho que você acabou de produzir aí. E aí fez pra dar mais uma pronta. É, pra dar mais uma pronta. Depois de jornal também. É a mesma coisa, tá aqui do fundinho. Ah, você pegou um moldinho assim, porra de jornal, colou aqui e aí ficou secando, hein? Ficou secando. E depois o que dá é essa consistência dela. Porque essa cesta é igual vindo, viu? Tá durinha, durinha. Você olha, você não diz, né? É. Pra dar essa consistência, você, com o acabamento, dá. Com o acabamento, com a pintura, dá. Que é o que nós vamos aprender ainda essa semana. Você quer pôr... Essa aqui dá pra pôr uma alça, né? Você dá... Claro, eu quero ver como foi. Caso eu quisesse pôr uma alça. É, é só que eu vou tirar pra começar. Tem que pôr uma. Se fosse uma cesta comum, se eu quisesse botar a alça aqui, então. Ó, uma alça você faz o tanto que você quiser de canudinho. Tá. Essa fez grossa, né? É, tem acho que 12 canudinhos aqui. Tá. Aí você vai vir aqui, ó, mais ou menos... Depois da trança, você vai colocar ela por dentro. Ah, eu enfio aí no meio. Aí. Ó. Espera, deixa eu mostrar lá pra minha amiga. Enquanto entrou, ó. Eu botou um tanto assim pra dentro. Você vai fazer o quê? Colar ela aqui ou pra cima? Não, aí você... Deixa eu mostrar ele assim. Aí você vai chegar aqui. Deixa eu levantar mais. Levantar um canudinho daqui de dentro. Ih, vai dar pra ver? Vai dar pra ver? Deixa eu tentar. Ó. Levantou um canudinho e passou. Pera aí que eu já te mostro aí, cara. Ó. Levantou um dos canudinhos aqui, do trançado. Passou por dentro. Não precisa descer mais que isso. Não. E aí você passa a cola onde? Você vai passar aqui. Ó, passa a cola ali onde ela vai se encontrar. É isso? É. E usar... E lá dentro, não passa a cola? Aqui também, aqui dentro. Dentro? Aqui. Tá. Aí você vai vir aqui e fazer o mesmo sistema desse lado aqui. No caso, se quiser fazer assim, né? Ah, que fácil. Por trás da trança, ó. É, por trás. Viu? Por trás da trança. Faz um buraco ali, ó. É fácil de manuseio isso, né? Deixa eu ver pra fazer. Passa a alça. Não tem perigo de arrebentar o canudinho? Às vezes arrebenta. Às vezes arrebenta. Aqui foi bem na emenda, né? Ah. E aí passo lá pra dentro. É. Tem que ser mais comprida, né? Mais comprida, né? Porque essa aqui... Aí faz o mesmo sistema, né? A mesma coisa. Veja o sistema do outro lado. Passo, cola e deixa secar. E deixa secar. Depois vem pro acabamento. Isso. Você viu que tem vários formatos aí que você pode fazer. Amanhã, o que você vai mostrar? Você quer mostrar? Aquilo ali é o mesmo sistema, só que eu usei uma bandeja maior. Ah. É a mesma coisa desse que nós fizemos da fruteira. Ah, você usou o molde de baixo com um... Como é que chama aquilo? Um teipuero. É, eu usei uma saladeira bem grande. Uma saladeira grande. E aí o acabamento ela fez diferente. Fez de papel. Aqui você deu umas amassadas. É amassadinho o jornal. Fez esse acabamento aqui em cima. Como é que você colocou isso? Isso aí é colado, né? Um puxador de armário. Puxador de armário colado na faca de baixo. Tá. Pôs um acabamento, ó. Pintou. E fez uma tábua com quantos... Esse aí são três papelão, aí cola a trança em volta. Três papelão pra ficar bem altinho, né? Bem alto e duro, né? Isso. Colou a trança em volta. E os dois você fez nesse mesmo sistema? É, esse aí já é naquele sistema antigo, né, Ana? Você começa com sete canudinhos. Ah, entendi. Aí você botou um parafuso aqui mesmo. Tá, pra segurar o puxador, né? E esse aqui é aquele trabalho, pode ser de biscoito, pode ser de porcelana fria. Olha aí, que ideia legal. Tá bom. Então eu te espero amanhã. Tá bom? Mais uma novidade? Tem um porta-guardanato amanhã. É? Tô esperando. Obrigada. Tchau, Ana. Bom dia. Você também. Obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada. Obrigada por... Tchau, Ana. Tchau, Ana. Tchau, Ana.